A Mariana Quando pegou a soiteira veio contra mim Foi pra me dar beijia, abraça que ela queria Quando pegou a soiteira veio contra mim Foi pra me dar beijia, abraça que ela queria Ela não me jogou nos prazos e quem me quer vem É me tirar tudo que eu disse e não quero perdê-la A vida pior do mundo é viver sem ninguém Pra eu não morrer de saudade vou voltar pra ela A vida pior do mundo é viver sem ninguém Pra eu não morrer de saudade vou voltar pra ela De longe também se ama é um velho ditado Mas eu prefiro de perto com a saudade morta Não sou porteira de feita lá por onde andei Vim pra matar a saudade que estou de volta Eu vou ter a tristeza lá por onde andei Vim pra matar a saudade que estou de volta Quando eu falei não quero mais seu amor Eu disse tudo da boca pra fora Mas eu fiquei pra morrer de tristeza Quando eu fui pegar as roupas que ela jogou fora Mas eu fiquei pra morrer de tristeza Quando eu fui pegar as roupas que ela jogou fora De longe também se ama é um velho ditado Mas eu prefiro de perto com a saudade morta Não sou porteira de feita lá por onde andei Vim pra matar a saudade que estou de volta Não sou porteira de feita lá por onde andei Vim pra matar a saudade que estou de volta Quando eu falei não quero mais seu amor Eu disse tudo da boca pra fora Mas eu fiquei pra morrer de tristeza Quando eu fui pegar as roupas que ela jogou fora Mas eu fiquei pra morrer de tristeza Quando eu fui pegar as roupas que ela jogou fora Quando eu fui pegar as roupas que 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 eu fui pegar Música Vai chover no lé, num cantinho só Pois a festa ligada tem muita alegria e muito forró Vou me divertir com tanta emoção Pois a minha alegria porque sou vaqueiro, sou pinhão Vai chover no lé, num cantinho só Pois a festa ligada tem muita alegria e muito forró Vou me divertir com tanta emoção Pois a minha alegria porque sou vaqueiro, sou pinhão A coisa melhor do mundo é ter Deus no coração Falando de vaquejada tem festa de apartação Aonde a gente namora e bota o gado no chão Aonde a mulherada explode de emoção O bom da vaquejada é molegado no chão O sol nasceu pra brilhar O cavalo nasceu pra morão O peixe nasceu pra nadar Mulé pra gostar de pinhão O sol nasceu pra brilhar O cavalo nasceu pra morão O peixe nasceu pra nadar Mulé pra gostar de pinhão Vai chover no lé, num cantinho só Pois a festa ligada tem muita alegria e muito forró Vou me divertir com tanta emoção Pois a minha alegria porque sou vaqueiro, sou pinhão Vai chover no lé, num cantinho só Pois a festa ligada tem muita alegria e muito forró Vou me divertir com tanta emoção Pois a minha alegria porque sou vaqueiro, sou pinhão A coisa melhor do mundo é ter Deus no coração Falando de vaquejada em festa de apartação Aonde a gente namora e bota o gado no chão Aonde a mulherada explode de emoção O bom da vaquejada é mulher e gado no chão O sol nasceu pra brilhar O cavalo nasceu pra morão O peixe nasceu pra nadar Mulé pra gostar de pinhão O sol nasceu pra brilhar O sol nasceu pra brilhar O cavalo nasceu pra morão O peixe nasceu pra nadar Mulé pra gostar de pinhão O sol nasceu pra brilhar O sol nasceu pra brilhar O sol nasceu pra brilhar Eita menino No interior Sanfoneiro pra ser bom Tem que puxar o folo direitinho Quando tem forró no interior Eu tô animando a brincadeira Chota, arrasta pé e vaneirão Pra aguentar meu rojão Tem que dançar a noite inteira Leva a vida de um cantador Que aonde eu vou É também muita alegria O povo vem aqui para dançar Pra beber, pra namorar E o forró tem que ser bom Pois aonde tiver, pra rouba dó Eu venho aqui roxo No apoio, soltinho do acordeão O povo vem aqui para dançar Pra beber, pra namorar E o forró tem que ser bom Pois aonde tiver, pra rouba dó Eu venho aqui roxo No apoio, soltinho do acordeão Ventinho Puxa o folo pra nós dançar Ventinho Nós queremos forrosar Ventinho Tá do jeito que eu queria Vamos cair na folia Até o dia clarear Ventinho Puxa o folo pra nós dançar Ventinho Nós queremos forrosar Ventinho Oi, Ventinho Ainda grita engraçadinho Puxa o folo direitinho Oi, Tinho Zezão tá ali, ó Dizendo Toque direitinho, Tinho Cava da pé Deixa comigo que tá rindo Tô só começando Quando tem forró no interior Eu tô animando a brincadeira Chota, rasta, rasta pé e vandeirão Pra aguentar meu rojão Tem que dançar a noite inteira Leva a vida de um tocador Que aonde eu vou Levo também muita alegria O povo vem aqui para dançar Pra beber, pra namorar E o forró tem que ser bom Pois onde tiver forró, bordão Eu venho aqui roxo No apoio, soltinho do acordeão O povo vem aqui para dançar Pra beber, pra namorar E o forró tem que ser bom Pois onde tiver forró, bordão Eu venho aqui roxo No apoio, soltinho do acordeão Ventinho Puxa o folo pra nós dançar Ventinho Nós queremos forrosar Ventinho Tá do jeito que eu queria Vamos cair na folia Até o dia clarear Ventinho Puxa o folo pra nós dançar Ventinho Nós queremos forrosar Ventinho Oi, Ventinho Ainda grita engraçadinho Puxa o folo direitinho Eita, cava da pele Eu sabia quem ia ter se encontrar um dia É um prazer, Tarrinho Ter você comigo aqui nessa caminhada Eita, cava da pele Se inscreva. Se inscreva. O pinhão no touro amuntado, o coração do vaqueiro, bate mais acelerado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Solta o boi na catingueira, deixe o boi correr, no meio da espinheira só boto pra valer. Solta o boi na catingueira, deixe o boi correr, no meio da espinheira só boto pra valer. Sou pinhão, sou boiadeiro, sou vaqueiro sim senhor, da cela do meu cavalo, respeito o doutor. Quer dar de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Quer dar de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. É a poeira subindo, o pinhão no touro amuntado, o coração do vaqueiro, bate mais acelerado. É a poeira subindo, o pinhão no touro amuntado, o coração do vaqueiro, bate mais acelerado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Quer dar de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Solto o boi na catingueira, deixe o boi correr, no meio da espinheira só boto pra valer. Solto o boi na catingueira, deixe o boi correr, no meio da espinheira só boto pra valer. Sou pinhão, sou boiadeiro, sou vaqueiro sim senhor, da cela do meu cavalo, respeito o doutor. Sou pinhão, sou boiadeiro, sou vaqueiro sim senhor, da cela do meu cavalo, respeito o doutor. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Pedra de boi, pega de gado, vaqueiro bom, vive sempre apaixonado. Ai Carolina, teu corpo lindo é como água cristalina. Ai Carolina, vem pra teu dengue, teu nego me alucina. Ai Carolina, teu corpo lindo é como água cristalina. Ai Carolina, vem pra teu dengue, teu dengue me alucina. Anei, de gosto e vaquejada, mulher bonita e uma cerveja gelada. Essa morena se encantou com meu olhar viu Sou boiadeiro, meu amor, vou te levar Lá em abóbora alguém gosta de mim E eu só não digo que todos sabem quem é Em Massaroga eu gosto mais de cem menina No fim da história vou ficar com Carolina Em Massaroga eu gosto mais de cem menina No fim da história vou ficar com Carolina Ai Carolina, seu corpo lindo é como água cristalina Ai Carolina, vem pra entender que teu dengo me alucina Ai Carolina, seu corpo lindo é como água cristalina Ai Carolina, vem pra entender que teu dengo me alucina Ai Carolina, seu corpo lindo é como água cristalina Ai Carolina, vem pra entender que teu dengo me alucina Ai Carolina, teu corpo lindo é como água cristalina Ai Carolina, vem pra entender que teu dengo me alucina Ai Carolina, teu corpo lindo é como água cristalina Ai Carolina, vem pra entender que teu dengo me alucina Que calor de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou a seu lado o calor me sufoga e eu só quero te amar A quarenta grau menina e eu vou desmaiar Minha sombra de anjo só pensa em seu lado e eu só quero te amar Que calor de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou a seu lado o calor me sufoga e eu só quero te amar A quarenta grau menina e eu vou desmaiar Minha sombra de anjo só pensa em seu lado e eu só quero te amar A quarenta grau está também meu coração Quando eu te vejo sinto essa sensação Eu já não me toco, posso até sentir calor Nada é importante e eu só quero o seu amor Que calor de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou a seu lado o calor me sufoga e eu só quero te amar A quarenta grau menina e eu vou desmaiar Minha sombra de anjo só pensa em seu lado e eu só quero te amar Que calor de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou a seu lado o calor me sufoga e eu só quero te amar A quarenta grau menina e eu vou desmaiar Minha sombra de anjo só pensa em seu lado e eu só quero te amar A quarenta grau menina e eu vou desmaiar Ai quarenta grau está também meu coração Quando eu te vejo sinto essa sensação Eu já não me toco, posso até sentir calor Nada é importante e eu só quero o seu amor Ô seu Teodoro, o seu Inadá Quarenta grau, eu dou macho no calor, viu? A quarenta grau está também meu coração Quando eu te vejo sinto essa sensação Eu já não me toco, posso até sentir calor Nada é importante, eu só quero o seu amor Ô seu Teodoro, eu acho que o senhor não esquenta nem a perna mais O treino da cordão, o treino, tô de mim, meu filho Procura o José Brocói, ó Será que me botaram feitiço? Ou será que me jogaram uma cumbá? Será que me botaram feitiço? Ou será que me jogaram uma cumbá? E todo dia eu vou e fico a noite inteira no fuar da brincadeira Ouvi no toque da sofona E todo dia eu vou e fico a noite inteira no fuar da brincadeira Ouvi no toque da sofona No pinicado do fole Eu peço um golo ou peço mais No pinicado do fole, oi Eu peço um golo ou peço mais Mas quem não gosta de um amor escondido Mesmo sendo proibido lá no fundo dos vitais Mas quem não gosta de um amor escondido Mesmo sendo proibido lá no fundo dos vitais Quando chega o mês de junho Um dia eu deixo a minha amada E sigo pela estrada E se sentam a cantar De Canaíba, Juremau Mas será que é terra boa Pra juazeira quente e boa Deixei alguém a me esperar De Canaíba, Juremau Mas será que é terra boa Pra juazeira quente e boa Deixei alguém a me esperar Quando chega o mês de junho Um dia eu deixo a minha amada E sigo pela estrada E se sentam a cantar Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consegui esquecer de você Ouça meu bem o que eu vou te dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero você Quero você Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consegui esquecer de você Ouça meu bem o que eu vou te dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é tudo o que eu sempre quis Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim 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 Você gosta de forró? Chame Raimundinho Pra ficar melhor, chame Manuzinho Forró tá quente pra não ficar tão só Eu vou chamar Tagino pra rochar o nó Tagino chega com seu chapéu de couro Forró já virou ouro, cada vez fica melhor Forró tá quente, a moçada se agita O Tagino dá um grito, chegou o céu e do forró O céu chegou, agitou o forró Não vem coelho, seu povão que gosta de forró Tem sofaneiro, tem mulher pra todo lado O salão está lotado, tem quitura no salão Oi Tinho, oi Tinho, oi Tinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oi Tinho, oi Tinho, vem cá Quando o Tinho chega não tem hora de parar Oi Tinho, oi Tinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oi Tinho, oi Tinho, vem cá Quando o Tinho chega não tem hora de parar O Tinho chegou, são dez horas de forró Ver o clareado, o sol clareando o salão São nove horas, o salão está lotado Sufaneiro, está suado, lá no clube salitrão Oi Tinho, oi Tinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oi Tinho, oi Tinho, vem cá Quando o Tinho chega não tem hora de parar Oi Tinho, oi Tinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oi Tinho, oi Tinho, vem cá Quando o Tinho chega não tem hora de parar Se você gosta de forró, chame Raimundinho Pra ficar melhor, chame Manuzinho Forró tá quente pra não ficar tão sol Eu vou chamar Tadino pra rocher o nó Tadino checa o seu chapéu de couro O forró de abril ouro cada vez fica melhor Forró tá quente, a moçada se agita Se tá agindo, dá um grito, chegou, segue do forró É, chegou, agitou o forrózão Vem coelho, seu povão, que gosta de forrózão Tem sofoneiro, tem mulher pra todo lado O salão está lotado, tem quintura no salão Tem sofoneiro, tem mulher pra todo lado O salão está lotado, tem quintura no salão Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa sofona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá Quando o time chega não tem hora de parar Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa sofona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá Quando o time chega não tem hora de parar Oitinho chegou, são dez horas de forró Vem o clareado, só clareando o salão São nove horas, o salão está lotado O salão está lotado, lá no clube salitrão Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa sofona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá Quando o time chega não tem hora de parar Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa sofona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá Quando o time chega não tem hora de parar Oitinho, vem cá Quando sobe o tempo na cabeceira do rio A sombra da noite traz a lua pro sertão Dorme juritinho, canta longe o clarão Tem sofona no terreiro, tem forró, tem vaneirão Tem vaneirão, tem vaneirão Tem vaneirão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, no amador do passado Amarrei de solidão A noite corre, feito água do riacho Enquanto a lua se derrama pelo chão O sofoneiro fica só no machucado Nesse forró com cara de vaneirão O sofoneiro fica só no machucado Nesse forró com cara de vaneirão Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, no amador do passado Amarrei de solidão Quando o sol despenca na cabeceira do rio A assombrada noite traz a lua pro sertão Dorme juritinho, canta longe o clarão Tem sofona no terreiro, tem forró, tem vaneirão Tem vaneirão, tem vaneirão Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, tem vaneirão, tem vaneirão Tem vaneirão, tem vaneirão, tem vaneirão Tem vaneirão, tem vaneirão, tem vaneirão A noite corre, feito água do riacho Enquanto a lua se derrama pelo chão O sofoneiro, o sofoneiro fica só no machucado Nesse forró com cara de vaneirão O sofoneiro fica só no machucado Nesse forró com cara de vaneirão Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, no armador do passado Amarrei de solidão Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem vaneirão Tem forrozão, no armador do passado Amarrei de solidão Tem vaneirão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem forrozão No armador do passado Amarrei de solidão Tem vaneirão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem forrozão No armador do passado Amarrei de solidão Tem vaneirão, tem forrozão Paixão que pega, nunca sai do coração Tem vaneirão, tem forrozão No armador do passado Vem amor, vem fica comigo Eu não mereço esse castigo Me tive da solidão O teu amor é que eu preciso Vem pra mim, minha menina Estou morrendo de paixão O teu amor é que eu preciso Vem pra mim, minha menina Estou morrendo de paixão Amor bandido é o teu amor Você por outra me trocou E me deixou na solidão E agora já não tem mais jeito Vou te enfrentar de qualquer jeito Vou te matar de paixão E agora já não tem mais jeito Vou te enfrentar de qualquer jeito Vou te matar de paixão Vem amor, vem Vem amor, vem fica comigo Eu não mereço esse castigo Me tive da solidão O teu amor é que eu preciso Vem pra mim, minha menina Estou morrendo de paixão O teu amor é que eu preciso Vem pra mim, minha menina Estou morrendo de paixão Amor bandido é o teu amor Você por outra me trocou E me deixou na solidão E agora já não tem mais jeito Vou te enfrentar de qualquer jeito Vou te matar de paixão E agora já não tem mais jeito Vou te enfrentar de qualquer jeito Vou te matar de paixão Não brinca comigo não, bichinha Que eu mato esse E agora já não tem mais jeito Ai como eu gosto dessa gata, meu amor O teu perfume tem um cheiro de uma flor A sua roupa vai ser bem apertadinha Gosto dessa menininha Vou sentir o teu calor Ai como eu gosto dessa gata, meu amor O teu perfume tem um cheiro de uma flor A sua roupa vai ser bem apertadinha Gosto dessa menininha Vou sentir o teu calor Quando estou perto dela Sinto uma grande emoção Meu corpo pega fogo Fico louco de paixão Aí começa o abraço Beijo, fala aí pra cá Arrado na cintura Faz o corpo balançar Mexe, mexe, mexe gostosinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe Eu curti essa paixão Tu me mata de prazer Eu te mato de tesão Mexe, mexe, mexe gostosinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe Eu curti essa paixão Tu me mata de prazer Eu te mato de tesão Eu te mato de tesão Mexe, mexe, mexe gostosinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Tu me mata de prazer Eu te mato de tesão Mexe, mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Tu me mata de prazer Eu te mato de tesão Mexe, mexe, mexe gostosinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe Eu te mato de tesão Mas o que é beleza Que a coisa fica boa Vê, chefe Não é à toa Que eu quero te amegar Junto com essa mole Na garrada Na cintura De repente na quentura Eu chamo ela pra nhanhá Mexe, mexe, mexe gostosinho Mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe Eu te mato de tesão Mexe, mexe Eu te mato de carinho Mexe, mexe No meu sertão São João é animado Tem muita canjica Quadrilha no salão Arrasta pé na beira Da fogueira Tá gostosa Brincadeira É grande animação Tem sanfoneiro Fogozeiro agretado Tocando Baião chachando Pra moçada se espalhar E desse jeito Vai amanhecer no dia Tá do jeito que eu queria Vai ser te lascar Hoje tem forró No meu sertão No arraia Tem animação Com minha sanfona Quero ver paiá voar Hoje tem forró No meu sertão No arraia Tem animação Pelo sanfone Vou até o sol raiar O meu sertão São João é animado Tem muita canjica Quadrilha no salão Arrasta pé na beira Da fogueira Tá gostosa Brincadeira É grande animação Tem sanfoneiro Fogozeiro agretado Tocando Baião chachando Pra moçada se espalhar E desse jeito Vai amanhecer no dia Tá do jeito que eu queria Vai ser te lascar Hoje tem forró No meu sertão No arraia Tem animação Vem no sanfona Quero ver paiá voar Hoje tem forró No meu sertão No arraia Tem animação Vem no sanfona Vou até o sol raiar Start com pra moçada Música Música meteorológica Porian Al Pobre Tocom Teo Z Tocom Tocom Quero Tocom 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 Música 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 Música